Pessoal, quero convidar você para fazer o sabão em barras brilha alumínio. Olha pessoal, que coisa linda! Nós vamos precisar de 1 litro de óleo, estarei usando aqui o óleo reciclado, o óleo de fritura. 1 litro de óleo, 200 ml de soda líquida 50%, 100 ml de detergente neutro de mercado, 100 ml de limpa alumínio de mercado. E aqui nós temos algumas corantes a gosto para nós decorarmos o nosso sabão, para ele ficar diferente dos demais. Ok, vamos colocar a soda mexendo. Vamos mexer bem até o sapone ficar, ele ficar grosso. Então pessoal, essa primeira parte que a gente mexe uns 5 minutos, ela já começa a engrossar aqui, ó. Ficando igual um leite condensado. Nós iremos precisar de 3 colheres rasas de sal de cozinha, pessoal. Agora eu vou colocar o nosso detergente, mexendo sempre aqui. Continuamos mexendo. Após colocar o detergente, vamos agora colocando o nosso sal, aos poucos. Vamos colocar o nosso ácido de mercado, limpa alumínio de mercado, tá? Se você quiser colocar um pouco de essência também, você pode colocar essência. Bom pessoal, eu dei uma batidazinha com o mixer. Agora pessoal, eu vou colocar aqui uma tampinha de essência. Vou colocar umas duas tampinhas de essência. Pode ser qualquer essência que combine com o lava-luzes. Vamos dar uma colorida nele. Colocar aqui o verde. Outra parte que eu vou colocar onde ele dá nele. Outra parte que eu vou colocar um laranja. Esse aqui é o critério. Se você quiser fazer totalmente branquinho, você pode fazer ele totalmente clarinho. Vamos colocar aqui um pouquinho de verde. Fazer umas ondas nele, né? Vamos aqui com um pouquinho natural da cor. Vamos aqui com um roxinho natural. Aqui ficou marronzinho. Verdinho. Bem no meio, tá? E assim finalizamos. Depois a gente volta a mostrar e pronto pra você esse aqui. E o tempo eu deixei passar toda noite. Fiz ontem à tarde. Então pessoal, olha que coisa linda. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês deixem o like de vocês. Inscrevam no canal. E o nosso abraço.